Quando o assunto é saúde, o medo da Lídia é um só. Eu não me imagino assim, tenha visto, eu gosto de andar, eu gosto de costurar, bordar, pintar, eu gosto de fazer tudo que ler. Então eu fico assim me imaginando. Então eu procuro comprar o escolírio para não relaxar. E a preocupação não é à toa, porque a dona de casa tem glaucoma, uma condição que afeta 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. O glaucoma é um conjunto de sinais e sintomas, que os sinais é que o médico identifica, sintomas é o que o paciente refere, que acomete o fundo do olho, principalmente a nível do disco óptico e das camadas de fibras nervosas próximas a esse disco. O glaucoma é considerado hoje a segunda maior causa de cegueira. A primeira é a catarata, só que a catarata é uma cegueira reversível. O glaucoma é o primeiro lugar em cegueira irreversível na oftalmologia. Para diagnosticar o problema, pessoas a partir de 35 anos precisam fazer o exame anualmente. O nome do exame que mede a pressão intraocular é chamado de tonometria e é realizado em poucos minutos aqui nesse equipamento por um técnico. O normal é de 10 a 20. E passando disso é necessária uma investigação um pouco mais detalhada, que já é feita aqui nesse outro equipamento e com a presença de uma médica. Renildes, de 68 anos, fez o exame pela primeira vez e já recebeu o resultado na mesma hora. Eu estou feliz, porque eu achava que eu tinha algo, mas não é normal. Quando o diagnóstico é negativo, o trabalho é de orientação. E se o glaucoma for descoberto, o colírio é distribuído pelo SUS. Atualmente, preconiza-se ainda sem cura o glaucoma. O que nós temos é o acompanhamento e deixamos bem claro para o paciente, quando fecha o diagnóstico de glaucoma, em que o objetivo do tratamento é estabilizar a patologia ali, preservar o que ele ainda tem de visão, para que a doença não progrida.